Fala galera, e no Internacional, neste conteúdo, nós vamos falar mais sobre Nico Hernandes, zagueiro que está a caminho do estádio Beira-Rio, de 25 anos, 1,85m. Para isso, nosso repórter Paulo Nunes, aqui na Rádio Guaíba, ele conversou com Monique Vilela, jornalista paranaense, muitos anos de rádio Banda B, e ela cobre o dia-a-dia do furacão, e na sequência, vamos trazer aqui todos os detalhes de um zagueiro que está chegando para o Inter, tudo, tudo aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo sobre, sobre, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, o fato é que o Inter encaminhou aí Nico Hernandes para ser mais um zagueiro, mais uma alternativa para Mano Menezes no sistema defensivo colorado. Atualmente, o Inter tem seus zagueiros titulares Vitão e Gabriel Mercado, que voltou aí de lesão no jogo contra o São José, na vitória por 2 a 0, na última quinta-feira, no estádio Beira-Rio. Tem ainda o Rodrigo Moledo, o Mário Fernandes, que pode fazer esta função, o Igor Gomes, o Felipe, zagueiro da base, e também agora o Nico Hernandes, ele que chega aí para ser mais uma alternativa no sistema defensivo do Internacional. E na Rádio Guaíba, a gente conversou aí, especialmente o nosso repórter Paulo Nunes, aliás, eu aproveito aqui, já faço pedido para vocês, Paulo Nunes, junto com o Charlie Veloso, nosso colega aqui também da Rádio Guaíba, grande figura, e o Lucas Garsky, da Rádio Grenal, eles estão com o canal Setoristas. Você procura lá, Setoristas, tem muito material de qualidade, então vale a pena pedir do meu para vocês aqui, se inscrevam no canal. E o PN, ele conversou com a Monique Vilela, jornalista, ela tem um canal no YouTube atualmente, muito bem informada de tudo o que acontece no furacão, ela foi muitos anos repórter da Rádio Banda B de Curitiba. E a Monique Vilela, nós entrevistamos aqui na Rádio Guaíba, e sobre o Nico Hernandes, ela disse o seguinte, É um zagueiro canhoto, ele atua pelo lado esquerdo da zaga, quem levou ele para o Atlético Paranaense foi, na época, Paulo Autuori, ex-diretor técnico do Inter, atualmente lá no Atlético Nacional da Colômbia, e também William Thomas, atual diretor executivo do Internacional. Foi feito, na oportunidade, um contrato longo, com o Nico Hernandes, que foi postergado agora até o dia 4 de agosto de 2023. Ele também, em uma eventualidade, ele pode atuar num sistema de três zagueiros. Se o Mano Menezes, ele optar daqui a pouco por ter um atleta na sobra, segundo a Monique Vilela, ele é um atleta que executa bem esta função. Pode também, eventualmente, jogar como lateral esquerdo, mas o fato é que, lá no Atlético Paranaense, ele nunca se firmou entre os titulares. Ele era sempre a terceira ou quarta opção para o sistema defensivo. Ele não se apresentou aí na pré-temporada do Clube Paranaense por opção do próprio Atlético, com o Luiz Felipe Scolari, ex-técnico, agora diretor lá no Furacão. Ele era aí uma das últimas opções do sistema defensivo do Clube Paranaense. Ele está, desde dezembro, aberto às negociações. Teve uma proposta do Serro Portenho do Paraguai, mas ele não quis ir para lá. O Fortaleza, recentemente, tentou também a sua contratação, mas não obteve sucesso. E nós perguntamos aí, melhor dizendo, para a Monique Vilela, quais são as principais características do Nico Hernandes. E ela disse exatamente o seguinte. É um zagueiro que tem uma boa saída de jogo. É aquele famoso zagueiro construtor, que tem facilidade aí na saída de bola, sempre com bons passes e bons lançamentos para o campo de ataque. Só que na bola aérea defensiva ele falhava bastante. Mas aí a Monique disse que era um problema crônico do Atlético Paranaense, não só com o Nico Hernandes, mas também os principais zagueiros aí, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, eles sofriam demais aí na bola aérea defensiva. E o Atlético Paranaense já estava tentando encaixar o Nico Hernandes em negócios. E agora o Internacional, ele está aí trazendo o jogador para o estádio Beira-Rio, para ser mais uma alternativa no sistema defensivo do time comandado por Mano Menezes. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.